E olha, amanhã é domingo de Páscoa e você sabia que os brasileiros estão consumindo mais chocolate durante a pandemia? Pois é, há quem garanta que ele traz uma sensação de prazer e felicidade. Quem trabalha com chocolate afirma que é como vender alegria com gosto doce. O sabor tem uma influência poderosíssima nas emoções. Faz um teste rápido, feche os olhos e pense no seu doce preferido quando criança. Não gosta de doce? Não tem problema, pode ser uma das receitas preferidas. Me descreve o que você está imaginando, o que você está lembrando? Posso falar? Pode. Estou lembrando de uma lasanha. Está quentinha, gostosa? Está quentinha, saiu do forno, só como comida fresca que sai do fogo praticamente. Queijo derretendo. Queijo derretendo, aquele cheirinho gostoso. Como é que o chocolate está aparecendo na sua frente? Um chocolate normal. Grande, pequeno? Grande. Está aquele de leite ou aquele mais amarguinho? De leite. É o que você mais gosta? Sim. Pois é, é bom, né? Pois são os sabores que acionam que nem gatilho a memória afetiva e revelam como os sentidos são complexos no ato da alimentação. Toda vez que você pede para eu lembrar uma memória, ela automaticamente vai ativar um afeto, um sentimento, um pensamento. Então ela não tem como estar desassociada. E aí se você pede para fechar o olho e pensar no que eu gosto de comer, então me traz uma memória boa. Me traz lembranças boas, me traz sentimentos, sensações prazerosas. Há quem garanta que comer chocolate dá uma sensação de prazer e felicidade. Mas será que existe mesmo uma explicação para esse fenômeno? O chocolate, o cacau, e quanto mais puro ele for, então a gente está falando aí de chocolates 50%, 60%, 70% cacau, e não aqueles brancos ou chocolates ao leite, eles produzem sensações de bem-estar sim. Eles disparam neurotransmissores no cérebro que causam sensações de bem-estar. Então é natural, é orgânico. A gente come o chocolate, ele faz essa produção de hormônios de sensações de bem-estar e isso me causa uma sensação boa. Mas este pedaço suculento de prazer que exerce fascínio de tanta gente, começa bem antes da embalagem ser aberta. Pra quem trabalha com chocolate, é como vender alegria com gosto doce. A Thais é vendedora aqui nessa loja de chocolates e segundo ela não vende só chocolate não. Ela diz que vende pequenas porções de felicidade. E pelo visto que eu estou vendo ali, essa porção está bem generosa, não é não Thais? Com certeza, sem dúvida, né? A gente vende chocolate e junto com a felicidade, né? Não preciso nem lhe perguntar se você gosta de chocolate. Sem dúvida, eu amo. Um estudo aponta que 500 substâncias químicas são responsáveis pelo sabor do chocolate. Mas de acordo com a Thais, que vendeu rios de chocolate e está com o braço doendo de tanto fazer fondue, diz que não tem coisa melhor do que a sensação de bem-estar que o doce causa. Resultado disso são as prateleiras vazias. Tem uma coisa que o pessoal não vive sem, eu acredito, que seja chocolate, porque ele traz felicidade, né? Sempre tem aquele pessoal que chega cansado do serviço, né? No final da tarde, né? Já está cansada, esgotada e come um chocolate, a pessoa muda totalmente. Mas atenção, a especialista alerta que não é porque o chocolate é gostoso e que pode amenizar aquela preocupação do dia a dia que o consumo está liberado. Não é bem assim, porque comer na base do estresse pode desencadear outros problemas de saúde. A gente pode pensar aí numa compulsão alimentar, que é comer e não sentir, não perceber que está comendo. A Aline, por enquanto, nem se preocupa com essa parte. Por enquanto, ela está ocupada em escolher o chocolate preferido. e desconfia de quem diz que não gosta de chocolate. Não provou direito, né? A gente fala, então come de novo, que não provou direito ainda o chocolate. Ih, isso me deixou triste, Aline, não fala assim. Bom, partiu o chocolate, então. Caralho! Ah! Uli! Ah! 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 Obrigado.